Então, nos anos 80, nós tivemos o crash dos videogames, né? Resumidamente, o que foi isso? Resumidamente foi o seguinte, o videogame surgiu, ninguém sabia o que era aquilo na época, fez um boom muito grande, sucesso muito grande, e de repente, do nada, ninguém queria mais videogame. Muitas pessoas perderam investimento de milhões de dólares, e isso nos anos 80, cara, milhões nos anos 80, imagina hoje, na qual, para você comprar um estúdio, igual a Microsoft fez, leva aí bilhões de dólares de investimento gigantesco, né? Nós tivemos o crash dos videogames, que foi o famoso crash dos anos 80, na hora que surgiu o videogame, de repente, as pessoas não tinham mais interesse em videogame, o videogame sumiu, e quem investiu se ferrou muito. Muitas pessoas aderem o crash dos videogames à Atari, mas, na verdade, não foi 100% culpa ali da Atari, do jogo do ET, é muito mais do que isso. As pessoas querem simplificar e botar culpa em alguém, e o Atari tomou a culpa do crash dos videogames. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos perto disso acontecer novamente. Nós estamos perto do crash dos videogames, né? Eu tenho assistido bastante vídeo de pessoas reclamando do PlayStation 5 Pro, eu tenho ouvido bastante pessoas reclamando de jogos, bastante pessoas reclamando de preço, e, cara, eu vi todo tipo de opinião, todo tipo de opinião, né? Pessoas condenando, porque cada um tem sua opinião de por que o mercado está estagnado desse jeito, extremamente caro, e, cara, nós chegamos no teto. Você tem que entender isso, que nós chegamos no teto, a gente não vai passar mais disso. A gente chegou num teto, num limite. Que teto é esse? Teto de tecnologia, teto de investimento, teto de criação de jogos. Está mais caro para criar hardware, está mais caro para criar jogos, e automaticamente vai ficar muito mais caro para o consumidor final. Entendeu? Então, o preço do PlayStation 5 Pro, ele já é o teto para muita gente. Muita gente. Muita gente. Veja bem. PlayStation 5, quem acompanha o PlayStation sabe muito bem que a Sony sempre trabalhou nessa linha premium de consoles, né? A gente, pô, tem o PlayStation 4, o PlayStation 4 Pro, e o PlayStation 5 a gente sabe que seria igual. Isso daí é algo que é uma linha, não é para todo mundo. Você tem que entender isso. O Pro não é para todo mundo, tá? O Pro é para alguns consumidores que querem adquirir a linha premium de determinado aparelho. Igual acontece no celular iPhone. Tem iPhone melhorzinho, tem um Android, lança um Samsung, depois lança um Samsung, sei lá o quê, XT de alguma coisa. Placa de vídeo tem isso, XT, XT alguma coisa, tem isso. Então, existe isso sim, de você estar mais interessado, pegar um público mais interessado em uma linha premium de consoles. Sempre existiu, sempre vai existir. O problema é que nós já chegamos num teto que não dá mais para aguentar. até para quem tem muita grana, ou até para quem tem grana, ele já começa a olhar de uma forma meio que, putz, uns 7 mil. Até para quem tem condições, até para um público europeu, americano, que tem um poder de moeda gigantesco, muito mais, que a gente já começa se questionando. Isso, cara, leva o crash dos videogames. Por quê? Você tem que entender o seguinte, cara. Quanto mais tecnologia tem um aparelho, mais caro ele vai ser. Eu estou vendo muita gente falando assim, se o Pro deveria atingir isso, o Pro deveria atingir aquilo, o Pro deveria voar. Mas, irmão, se o Pro voasse, você não ia pagar o Pro, porque ia sair por 15 pau. Isso aí ia pagar muito caro. Até porque essas empresas, eles não revendem o valor real do hardware para a gente. Eles revendem tomando prejuízo, né? Porque eles investem ali, futuramente eles ganham em venda de jogos, né? É como se fosse pescar. Ele joga o anzol, a minhoca, futuramente ele pega o peixe. Então, se fosse botar toda a tecnologia que essa galera está reclamando, meu irmão, isso aí é muito mais caro. Não ia sair por 7 mil, isso aí ia por muito mais e você não ia conseguir pagar. Mas a gente já está chegando nesse limiar que até o próprio, digamos assim, o valor repassado para o público já está difícil do público, até que tem condições, que, óbvio, vai comprar, mas já olha meio assim, hum... E isso, cara, leva a gente ao seguinte. Jogos, né? Eu estou vendo muita gente falando de jogos do PlayStation. Ah, o PlayStation precisa de jogos? Cara, o PlayStation não tem dinheiro mais para fazer jogos. Esse papo de que nós sustentamos a indústria, Sony Wins, isso é balela. Isso é besteira. A Sony investiu em jogos, em serviços, jogos, exatamente por isso. Porque ela não pode se dar o luxo de criar um grande, exclusivo gigantesco, até porque isso demanda tempo e demanda dinheiro. Como eu falei com vocês, quanto mais o hardware sobe, muito mais a exigência dos jogos sobe e muito mais fica caro para você criar aquele jogo ali baseado nesses hardware e na expectativa do público. Então, cara, Sony não tem dinheiro. Não adianta. A galera fica, meu Deus, o que está acontecendo com o PlayStation? O PlayStation precisa lançar isso. Ela não vai lançar porque ela não tem dinheiro. Por isso que eles entraram exatamente nesse tipo, nessa pegada de jogos para serviço. Por quê? Custa barato e quando bomba, bomba muito. A gente vê o Diablo, por exemplo, vendendo milhões em questão de roupinha. Entendeu? Então, tipo, é mais barato para fazer. Só que é o seguinte, para você acertar um jogo desse, meu irmão, vai 23, 24, 25 jogos. Não é de primeira que você acerta. E outra, quando você acerta, você ainda tem que manter a responsabilidade de estar mantendo aquele jogo servidor e manter os players ativos. Olha, Helldivers 2, por exemplo, bombou. Foi top pra cacete. E depois, o que aconteceu com esse jogo? Simplesmente o jogo morreu. Porque já não tinha mais o que fazer no jogo. Entendeu? Então, cara, é uma faca de dois gumes. A situação, não só do Playstation, como de toda a indústria, é complicada pra caramba. A gente percebe aí, realmente, que eu estou falando com vocês. Vejo muita gente falando assim, ah, tem que lançar isso, meu irmão. Não tem dinheiro. Sony está lançando remaster por quê? Porque fica barato, porque custa barato, porque... E ela consegue ter um retorno legal desses remasterizados no mercado. então eu vejo muita gente falando isso daí. E é óbvio, todo mundo quer grandes jogos, todo mundo quer grandes experiências. Eu entendo, mas você tem que entender, cara, que está caro, está difícil, Sony tomou uma porrada muito grande do Concorde e não adianta você se iludir, ficar aí se iludindo. Presta bem atenção, se a Sony, ela não estiver fazendo jogos desde 2020, se não tiver jogos no forno desde 2020, esquece geração Playstation 5. Acabou. porque o limite de tempo geracional de uma geração para a próxima geração, ela já deu. Entendeu? E a gente percebe que eles fizeram uma cagada muito grande não em questão de fazer jogos para serviço, mas para cancelar alguns jogos que já estavam prontos, que talvez seriam melhores escolhas para o público do que o que ela lançou. Por exemplo, eu ainda acho que o The Last of Us Seria muito melhor do que o Concorde. Para mim, lucraria muito mais. Mas você tem que entender isso. Não existe fórmula mágica, varinha de condão. O mercado é esse. Por isso que eu estou falando. Na próxima geração é crash dos consoles. Porque vai ficar muito caro para fabricar, vai ficar muito caro para fazer jogo, vai ficar muito caro para o público comprar. Vai acontecer isso. E quem que previu isso? A Nintendo. A Nintendo previu isso. Muito antes a Nintendo ela tinha previsto isso. O que a Nintendo fez? A Nintendo investiu em hardware, em 4K? A Nintendo investiu em um hardware mega poderoso. Ah, não. A Nintendo entendeu, não. Vai ter uma hora que a gente vai bater no teto e não vai ter como passar disso. O que a Nintendo fez? A Nintendo Switch. Honrado. É simples, modesto, barato para fazer. E o que ela investiu? Em jogos mais divertidos. Por isso que a Nintendo está nadando de braçada. Nadando de braçada com o Switch. A expectativa para o Nintendo Switch 2 também vem surgindo cada vez mais. E eu não estou falando isso. isso não é para agradar o ego de quem é nintendista ou agradar o ego de quem está aí e gosta de Nintendo. É porque é um fato, porra. Isso é um fato, caralho. Não adianta se ficar fanboy, Sony Wins e o caralho. Não adianta. Os números estão na cara. Cada vez menos jogos grandes estão sendo produzidos. E exatamente por isso batemos no teto. O que eu acho do PlayStation? Eu acho o seguinte. Eu acho que vai ter PlayStation 6 na próxima geração. Se não for tão bem, os caras param. eu acho. Ah, você está sendo radical pra caralho. Você acha que o PlayStation vai parar? Vai acabar? Se continuar desse jeito ou vai? Porque Sony não tem dinheiro para tancar essa presepada toda que vem acontecendo no mercado. A Sony não vai ter grana para fazer grandes jogos, para atrair público, até porque os jogos que vendem no PlayStation realmente não é God of War, não é Spider-Man. Aí você fala, meu Deus, como é que você fala uma besteira dessa, irmão? Os caras gastam 200, 300 milhões para vender 10 milhões. Você acha que o cara está lucrando alguma coisa com uma porra dessa? Você é ingênuo desse ponto? Você é ingênuo mesmo? Tu é burro nesse nível? Tu é ingênuo? Dos caras gastar 200 milhões, 100 milhões lucrados, os God of War vendeu 10 milhões, meu Deus, vendeu pra caramba, não vendeu nada, não vendeu absolutamente nada. Às vezes nem arranhou a superfície de lucro dos caras, pô. E você acha o quê? Que é porra e tudo mil maravilhas? Você acha que 20 milhões de cópias, uau, uns pra cara que gastou 100 milhões, 200 milhões pra fabricar um jogo? Você acha que é muita coisa? É óbvio que não, cara. Acorda, acorda pra real, entendeu? Então é isso que está acontecendo. Eu vejo muita gente demonizando o Playstation Pro, vejo muita gente falando, beleza, vamos criticar, é óbvio, é caro pra caralho, mas meu irmão, não tem como fugir disso. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Vamos criticar? Vamos criticar, porque realmente é caro, meu Deus, que absurdo, é caro pra cacete, mas não tem como fugir disso. A próxima geração vai ser mais caro, vai ser muito mais caro. Vai implementar mais tecnologia? Vocês não querem 60 quadros? 70 quadros? Você pensa que essa merda vem de quê? De graça? Você pensa que essa porra nasce em árvore? Vou botar 60 quadros, 70, você acha que nasce em árvore? Porra. E se os caras vão meter um Playstation 6 a 60, 70 quadros, você vai pagar por isso, porra. Se os caras melhorar o Ray Tracing, você vai pagar por isso, porra. Se os caras botar lá um jogo que rode lá 200 FPS em 2000K, você que vai pagar por isso. você está disposto a pagar isso? Porque esse valor do Playstation 5 Pro é o próximo valor de Playstation 6 da próxima geração. Tu quer realmente mesmo tecnologia? Tu precisa de tecnologia? Tu precisa de jogo? Tu precisa de um jogo rodando a 30 quadros? Realmente? Ou você precisa de um jogo rodando a 60 quadros? Ou você quer um jogo rodando a 30 quadros com uma qualidade boa que dê no seu bolso? Porque, sei lá, mano, eu fico vendo a galera falando, parei que os caras acham que FPS nasce em árvore. Os caras não, FPS nasce em árvore. Não nasce, você paga por isso, caralho. Você quer pagar mesmo por isso? Então você vai estar disposto a desembolsar 7, 8 mil reais, inclusive aqui no Brasil, 9 pau aqui no Brasil, para você pegar um console de próxima geração. É por isso que, na minha humilde opinião, eu acho que a próxima geração é crash de videogame. É crash na certa. Entendeu? Principalmente quando se trata de Playstation, cara. Entenda, entenda, Playstation não tem grana para poder bancar o seu joguinho exclusivo, mega, super faturado do caralho, rodando a 200 FPS em 80K. Não tem como. É caro. Então eles vão trabalhar com o remaster. Eles vão pegar jogos, vão pegar Days Gone, eles vão pegar Horizon, eles vão mandar jogo para todo mundo. Porque, no final, o seu fanboyolismo de Playstation, essa porra, não interessa. O que interessa é o número, é dinheiro, grana. E se não está lucrando, os caras param, porra. A gente já viu declarações da geração de PS3 para o PS4, se o PS4 não for bom, o Sony falou que ia parar. Então eu acredito que nós estamos próximos do crash dos videogames, principalmente quando se trata de Playstation, né? Então eu vejo muita gente reclamando, querendo, desejando coisas loucas da cabeça, como se tecnologia nascesse em árvore e fosse extremamente barato. Você pensa que é barato socar um hardware de um Playstation 5? Meu irmão, entenda o seguinte, quanto menor, mais caro. Quanto menor, mais caro. Você acha que o cara enfiar um hardware de Playstation 5 em uma torrezinha daquela pequenininha com arrefecimento, metal líquido, processador, a porra, tudo pequenininho, você acha que é barato? Tu acha mesmo que é barato isso? Essa brincadeira no seu mundo da fantasia é barato? Não é. Entenda que não é. E a Sony está chegando no limite sim. Coisa que eu já venho falando há bastante tempo da elitização da Sony. Existem inúmeros erros que eles fizeram, porém, entretanto, todavia, bateu no teto. E eu acredito que o Playstation 6 seja o limite, dali não passa. Eu acredito. A não ser que a Sony comece a fazer igual a Nintendo trabalhar em um hardware menor e começar a pegar esse desconto, já que ficou em um poder gráfico menor, um console com um poder gráfico menor, aí trabalhar em jogos realmente que são divertidos e continuações de jogos. Aí ela vai ter dinheiro para isso. Agora, se você vai subir a janela de gráfico, você vai subir a porra da janela de qualidade, de FPS, mas você vai pagar caro e vai bater no teto e não tem como passar dali. Próxima geração vai beirar mil dólares, vai beirar mil dólares, vai beirar nove, oito mil reais, nove pau. Está disposto a pagar isso? Você está? Então, porra, raciocina, não fica falando merda, besteira, como se o mundo fosse o mundo do pirulito e que você, eu quero mais FPS, Sony é uma vagabunda. Sony não tem dinheiro para lançar o jogo que você quer. Ela vai lançar remaster para tentar sobreviver. E você, se você quiser, dê apoio a isso, porque se você não comprar, ela vai se fuder mesmo. Pelo menos é o que eu acho.